Nesse vídeo eu vou te mostrar como você salvar as tuas campanhas com uma otimização que eu chamo de otimização turbinada e também te passar algumas estratégias que você pode fazer pra você vender ainda mais todo santo dia utilizando o Facebook Ads uma estratégia que vai te ajudar ali a alavancar e também fazer com que você coloque mais dinheiro no bolso além é claro de você descobrir qual o caminho que tua campanha está seguindo então você vai saber se faz sentido você pausar aquela campanha ou então continuar com aquela campanha mais um dia porque pode ser que se você pausar sua campanha antes do tempo você acaba perdendo dinheiro com a leitura das métricas corretas tua campanha estava quase vendendo e você parou antes do tempo fazendo com que aquele dinheiro que você investisse você desperdiçou eu garanto que esse vídeo vai mudar pra sempre a tua forma de como analisar e otimizar tuas campanhas fazendo com que você aumente ainda mais as tuas vendas colocando muito dinheiro no bolso pra você otimizar as tuas campanhas primeiramente você já tem que ter feito alguns testes específicos tá quais testes eu recomendo que você faça? que você faça pelo menos ali um teste de público e também o teu teste de criativo e depois você vai pra parte de escala tá aí na escala você vai começar a fazer essas análises que eu vou te mostrar aqui e através dessas análises a gente vai utilizar a nossa otimização turbinada que eu vou te ensinar ao longo do vídeo aqui tá bom? eu tô te mostrando aqui essas campanhas é de um produto que eu tô testando tá um produto que eu vou colocar lá no meu treinamento eu tô sempre colocando produtos novos no meu treinamento, produtos ocultos e por isso que os meus alunos conseguem vender muito porque são produtos que não tem tanta concorrência fazendo com que você tenha mais facilidade de vender além de eu te dar o produto eu dou também ali o público e o criativo então só facilidades pra você vender tá então é um produto que eu tô testando, tá dando certo eu já encontrei alguns padrões aqui e eu vou otimizar junto com vocês aqui tá? então vamos lá, tá vendo que eu tenho aqui 3 conjuntos de anúncios ativos né esse total aqui ó, ele gastou 3 mil reais, voltou 8.700 né isso deu um retorno de 2.79, dando um lucro de 5 mil reais é um lucro interessante né 5 mil reais eu sei que não é um valor totalmente expressivo pra muita gente mas eu sei que pra muitas outras pessoas é um valor que pode mudar a vida dela porque às vezes ela ganha um valor X ali no emprego dela e esse valor aqui podia mudar a vida dela fazendo com que ela trabalhasse de casa pela internet né então assim, para pra pensar se você ganha aí valor de 2, 3, 4 mil no seu serviço e do nada você começa a ganhar 5 mil reais por mês ali através dos anúncios online no conforto dessa casa é o melhor dos mundos tá e isso é totalmente possível tá pessoal porém isso é possível você fazer de uma maneira correta seguindo um passo a passo que vai te guiar ali para o lucro e não só trocar dinheiro porque o que eu mais vejo pessoal é gente colocando dinheiro no Facebook Ads até vendendo só que no final do mês não tem lucro e não faz sentido nenhum pra mim você tem que lucrar tá e é exatamente isso que eu te ensino tá comenta aqui embaixo só pra mim saber qual que é o valor de lucro que faria sentido pra você hoje pra você conseguir viver do digital me fala aqui pra mim saber a média do pessoal tá e aqui o que a gente vai fazer? qual otimização que eu vou fazer? vamos olhar caso a caso tá esse primeiro conjunto aqui eu vendi 87 produtos desse aqui né investi 2 mil e voltou 7 mil foi o que eu mais vendi essa aqui é um conjunto com um público tanto com um criativo já extremamente validado esse aqui eu já entendi o que funciona tá esse aqui eu ainda estou testando porque são criativos que eu preciso estar testando pra quando esse criativo aqui para de vender eu ter outros dois criativos já prontos pra ali substituir e esse meu lucro continuar tá então é bem importante que você tenha isso em mente porque senão vai ter uma hora que você vai ver ali o teu faturamento diminuindo pra que isso não aconteça você sempre precisa fazer novos testes tá por isso que eu falei no começo do vídeo da questão da importância de você fazer ali teste de criativo e teste de público eu já tenho vídeos aqui no canal que eu ensino como você fazer teste de público e teste de criativo na prática pra quem tem pouco dinheiro eu nunca vi um vídeo desse aqui no youtube um vídeo tão detalhado explicando como fazer teste de criativo e teste de público eu vou deixar os dois aqui no card também vai estar na descrição depois dá uma conferida lá tá o que eu gosto de olhar eu gosto primeiramente de olhar aqui a parte do custo por compra tá o custo por compra é a métrica principal na hora da otimização que você vai fazer tá se você tem ali um produto que ele custe um exemplo 100 reais tá vamos pegar a calculadora aqui ó 100 reais e esse produto pra você vender um produto desse você precisa pelo menos impactar um número suficiente de pessoas pra alguém fazer ali uma venda tá e qual é o número suficiente de pessoas geralmente é 50% do valor do produto então se é um produto que custa 100 reais 50% eu vou dividir por 2 que é 50% logo eu preciso investir pelo menos 50 reais pra fazer uma venda claro que isso aqui não é uma verdade absoluta porque tem outros fatores como taxa de conversão a taxa de conversão ela é baseada através ali da tua oferta eu sei que pode ser que tá aparecendo muita informação mas fica tranquilo tá fica tranquilo que a oferta é algo que vai ajudar a pessoa a comprar de você a oferta que você vai embalar o seu produto vai determinar se é um produto vai ser vendido com mais facilidade ou não digamos que você tem ali um produto que ele ensine as pessoas a tocar violão aí o produto ele fala assim aprenda a tocar violão em sete meses você vai ter uma quantidade x de pessoas que vão comprar já você tem outra oferta que fala assim aprenda a tocar violão sem sair de casa em apenas três dias com apenas uma hora por dia qual você acha que vai vender mais a segunda opção porque a oferta mais agressiva então por isso que a questão da oferta é importante então quanto melhor a oferta maior vai ser a tua taxa de conversão tua taxa de conversão sendo alta teu custo por aquisição vai ser maior também se ficou muito confuso tenta voltar um pouco essa parte aqui porque isso aqui pessoal é o ouro geralmente você não encontra conteúdo no youtube aí falando isso que eu tô te falando eu só entrego no meu curso no meu conteúdo fechado eu tô te trazendo isso aqui de graça então só isso já merece a tua inscrição aqui no canal tá já se inscreve aqui embaixo porque assim se você quer conteúdo de qualidade conteúdo que vai fazer você ganhar dinheiro você tem que estar aqui nesse canal tá pessoal se você não tá você tá perdendo tempo tá então já se inscreve aqui embaixo beleza então vamos lá se eu sei que o valor para mim fazer uma venda de 50 reais quanto que eu preciso colocar de orçamento 50 reais só que se eu ver aqui eu tenho três conjuntos diferentes cada um com valor diferente tá vendo que esse aqui tem 22 reais por quê porque eu sei que o meu custo médio para esse produto que ele é de 100 reais por minha taxa de conversão estar alta eu consigo ter um cpa de 22 reais por isso coloquei um valor baixo aqui tá para mim faz sentido eu colocar isso aqui se eu quero fazer mais de uma venda eu coloco múltiplos do meu cpa tá vendo que o meu custo por compra é de 29 reais aqui quanto que eu preciso colocar aqui para fazer mais de uma venda preciso colocar esse valor vezes dois então aqui ó se eu tô fazendo uma venda com 29 reais eu quero fazer duas então preciso colocar logo 60 reais então vem aqui ó 60 reais vou colocar como salvar como rascunho esse aqui eu já tô sendo mais agressivo por mais que estou fazendo o teste ainda e ele fez apenas tiver 7 vendas e o lucro dele tá de 700 reais como é um criativo que eu sei que ele tem muito potencial de venda ó a taxa de conversão que eu falei né ó você vê como é importante a questão da taxa de conversão a taxa de conversão média do mercado é de 1% a minha ó 11% 7% 8% por isso que meus produtos vendem muito eu foco muito na oferta quando eu entendo a oferta eu pego a oferta e junto com um criativo bom mais um público bom é venda na certa tá pessoal então por isso que é importante você entender todo esse contexto aqui tá então aqui ó voltando para esse outro caso aqui como eu sei que é um criativo que ele é muito bom ele é um criativo mais direto ao ponto eu tô pegando um público um pouquinho diferente então eu já coloquei 100 reais por dia mas eu não recomendo que você faça isso eu recomendo que sempre você comece uma campanha pelo menos com 50% do título do produto tá porque aí você consegue ali ter um respaldo ter margem ali para você conseguir trabalhar tá então a primeira otimização que você sempre vai fazer é na questão do custo por compra se você quer aumentar a quantidade de venda que você tá fazendo faça múltiplos igual aqui 30 reais a cada 30 reais eu faço uma venda eu quero fazer duas vendas eu coloco 60 ah eu quero fazer 10 vendas por dia desse produto aqui então 30 vezes 10 eu vou pôr 300 reais porque se a cada 30 reais eu faço uma venda é só colocar 300 lembrando que aqui é um público que está validado e um criativo que está validado só faça isso quando você já está validado senão você vai só desperdiçar dinheiro tá então a primeira otimização turbinada que você vai fazer é na questão aqui do custo por compra qual outra coisa que eu gosto de analisar quando eu não estou conseguindo vender finalização de compra isso aqui pessoal é conteúdo de custo fechado tá então valoriza depois eu quero que você comente aqui embaixo o que você está achando desse vídeo tá é importante para mim depois saber o que você está achando desse vídeo comenta aqui embaixo então aqui tá vendo o meu custo por finalização de compra médio é de 5 reais então se eu estou com uma campanha que ela gastou os 50% do meu valor do produto ali né que é o valor que eu acho que vai vender né o valor através da quantidade de pessoas que eu vou ali tá precisando impactar e ainda não vendeu qual que é a análise que eu preciso fazer antes de eu otimizar é a finalização de compra então se eu tenho esse caso aqui ó digamos que esse aqui não tivesse vendido tá esse aqui ó ele gastou pouquinho ainda gastou 70 reais mas digamos que ele não tivesse vendido o que que eu iria fazer eu iria olhar aqui a parte da finalização de compra se ele está com a finalização de compra acima da média que geralmente eu pago como que eu sei essa média só anunciando o que que eu faço eu abaixo o orçamento então eu venho aqui abaixo pelo menos 30% por que 30% porque eu não saio muito ali da minha otimização por mais que aqui eu já entendi qual que é o meu público e eu não tenho medo de sair da otimização porque é um conjunto que ele já performou legal aqui ele não performou ainda então eu posso sim abaixar pelo menos 30% tá então aqui eu gosto de ir abaixando de 30 em 30% até ele voltar pro meu valor de custo por finalização que pra mim é interessante ou seja de 5 reais aí sim eu otimizei vai facilitar eu fazer uma venda se eu sei que pra mim fazer uma venda eu preciso de uma quantidade X de custo de finalização de compra e essa quantidade X eu pago em média 5 reais por que eu ia estar pagando 8, 10, 15 reais? então não faz sentido então por isso eu diminuo um pouco ali o valor do meu orçamento porque ele vai entender que eu não estou satisfeito com esses resultados ele vai automaticamente me entregar novas fatias do público fazendo com que eu ali melhore ali as minhas métricas tá? mesma coisa vale pro CTR, CPM e CPC porém aqui é um pouquinho diferente porque ele vai muito de alguns fatores como a concorrência isso aqui é muito importante tá? a concorrência é o teu criativo e o teu orçamento essas são as três coisas que geralmente determinam se você vai ter um CPC bom um CTR bom ou um CPM alto aqui se você está com CPM muito alto pode ser que você está no leilão extremamente concorrido pode ser que seus produtos tenha muitos outros anunciantes fazendo com o teu CPM aumente como que eu sei qual que é o CPM médio? você vai ter que anunciar isso aí só com o tempo tá? o meu CPM médio para cá eu sei que é 20, 25 reais até 30 reais eu aceito pagar tá? dependendo do tipo ali do segmento dependendo também do valor que eu estou investindo tá? mas aqui ó se for ver meu CPM está ok se meu CPM estivesse muito caro do que geralmente eu pago o que eu iria fazer? eu iria tentar diminuir a verba ou então eu iria alterar ou o meu criativo ou então a minha copy geralmente quando você altera o teu criativo principalmente a copy você vê o teu CPM tá diminuindo porque algumas palavras podem impactar no teu CPM tá? não sei se você sabia disso mas algumas palavras pode trazer um significado diferente para o Facebook fazendo com que ele te coloque em leilões diferentes tá? isso aqui é uma sacadinha que poucas pessoas falam tá? então já merece a tua inscrição aqui o CTR vai muito de encontro com o teu criativo então quanto mais aberto o teu criativo quanto mais amplo maior vai ter o seu CTR porém se você quer um criativo direto igual eu ultimamente estou preferindo trabalhar com criativos direto tá bem ó 0,71, 0,70 então por que? são pessoas que elas sabem aquilo ali vai resolver o problema dela vai ajudar ela naquela solução enfim aqui vai ser aonde você vai determinar para quem você vai falar porque assim se você tem um criativo falando assim ganha isso aqui de graça você vai ter um CTR de 200 mas se você chega e coloca um criativo assim aprenda a tocar violão com esse curso em 10 aulas totalmente ao vivo um exemplo só pessoas que tem interesse em curso ao vivo vão clicar ali com você tá? são o público mais qualificado por isso que o teu CTR vai ser menor mas e também o teu CPC vai ser mais caro isso aqui é proporcional quer diminuir CPC aumenta CTR tá? só você ver aqui ó CTR que tem 1,13 ó meu CPC tá um pouquinho mais barato então quanto maior o meu CTR menor vai ser o meu CPC tá? então assim da questão da otimização turbinada eu quero que você primeiramente veja a parte do teu orçamento tá? veja isso porque isso é extremamente importante tente olhar a questão do finalização de compra e também aqui tente encaixar um criativo que não seja totalmente aberto mas que fale diretamente com o teu público tá? eu mostro muito essas coisas assim no passo a passo no meu curso lá no meu treinamento com especialista de tráfego pago ETP lá eu te mostro destrinchando minhas campanhas abrindo todo o jogo mostrando criativo mostrando produto tudo isso como afiliado pra te provar que meu método funciona tá? se você quiser fazer parte dessa comunidade que a gente tá criando de pessoas que vivem do digital que coloquem bastante dinheiro no bolso trabalhando de casa do conforto de casa sem precisar falar não com ninguém tráfego direto clica no primeiro link na descrição vem fazer parte que as vezes é isso que tá faltando pra você conseguir ali crescer pra você conseguir ali destravar tuas vendas pra sempre e começar ali realizar os teus sonhos tá? então se você gostou desse vídeo aqui deixa teu like comenta aqui embaixo pra mim o que que você achou se você tem dúvida também pode comentar não tem problema eu sempre respondo todo mundo tá? então te vejo no próximo vídeo tamo junto e é nóis! tchau